E atenção para essa notícia, Israel voltou a ser alvo de bombardeios agora cedo. Só que por outro grupo islâmico, o extremista, o Hezbollah do Líbano. Você está acompanhando as imagens exclusivas enviadas pelo exército israelense, se defendendo desses ataques. Cerca de 15 mísseis foram lançados do território libanês no começo da manhã e você vê a bateria antiaérea do exército israelense conseguindo conter esse avanço. Alguns caíram em terrenos abertos, não deixaram vítimas feridas. Mais cedo, Israel já tinha sofrido ataques que partiram de grupos sediados tanto no Líbano quanto na Síria. O Hezbollah, assim como o Hamas, também defende o fim do Estado de Israel. O governo libanês disse que não compactua com as ações do grupo e desde ontem Israel também ataca posições do Hezbollah no Líbano. Israel conseguiu destruir uma torre e um local de onde eles poderiam lançar foguetes no Líbano, já no sul do Líbano. Isso fica ao norte de Israel. Agora, a técnica deles é lançar centenas de foguetes ao mesmo tempo para tentar, assim, quebrar o Iron Dome, o domo de ferro, o sistema de proteção que Israel tem e que funciona e vem funcionando muito bem. Por exemplo, em 95% das vezes consegue interceptar e anular esses foguetes, mas os 5% que conseguem chegar ao território israelense provocam os estragos que você vê. Estas são as imagens, mais uma vez, da defesa, do sistema antiaéreo de defesa israelense, se tentando destruir e aniquilar as ameaças que vêm agora também a partir, portanto, do Líbano. Ameaças e agressões feitas pelo Hezbollah, mais um grupo terrorista envolvido nessa guerra. Mariana, e vamos falar o seguinte, na escola do seu filho, que está nos assistindo agora, na casa dos seus parentes, está chegando o final de semana, temos um feriado pela frente, está todo mundo falando a respeito disso, está todo mundo discutindo as atrocidades da guerra. E essa guerra chegou, de certa maneira, ao Brasil, não só porque nós temos 15 mil brasileiros lá, mas porque a gente já tem vítimas fatais nela.